Já foram definidos os primeiros locais onde serão construídas academias ao ar livre em Pirapora. É uma boa notícia, uma boa novidade. As academias ao ar livre representam uma evolução do modelo de saúde implantado em Pirapora. E uma coisa que a gente faltava em Pirapora é a gente começar a trabalhar também com a promoção à saúde. Incentivar as pessoas a cuidar melhor da sua saúde, fazer a prevenção à saúde. E a academia da saúde vem com esse propósito. Porque as academias, além de lazer, elas têm essa finalidade de incentivar as pessoas à prática de atividade física. Acompanhado por um educador físico, acompanhado por um nutricionista, acompanhado por fisioterapeutas. Então, essa academia não será apenas uma área dotada de equipamentos para ginástica. Ela vem também com a finalidade de colocar as pessoas, sensibilizar as pessoas da importância da atividade física. E da importância de preservar sua saúde. Então, estamos começando pelo bairro Aparecida, em frente à unidade do PSF da Aparecida. E vamos instalar uma academia também na orla, próximo ao bairro Bom Jesus. E, posteriormente, nós já temos propostas, já junto ao Ministério da Saúde. Com certeza, teremos aprovação disso para outras academias. E, posteriormente, nós já temos propostas, já junto ao Ministério da Saúde.